Em biblioteca usa-se mais isto sendo todas. Isto é o meu portal de trabalho, eu ando sempre de levantar o de bata. Por exemplo, lá está em mim que eu sou uma mãe de ter os livros. Isto é uma das colas que eu uso. Esta cola, eu não a compro assim. Ela vem em pó e eu tenho que diluí-la na concentração que eu quero, diante o trabalho que eu quero. Quase todas as colas em restauração são assim. Nós temos de saber fazer um estudo e temos de saber qual a cola usar, qual a concentração que eu vou usar, se eu vou diluir em água, se eu vou diluir em álcool. Temos de saber um bocadinho de química também. Nós temos química no curso. Temos muita historiedade. Temos as químicas, as físicas. Aprendendo um dos ciclos materiais. Nós temos uma cadeira chamada de materiais. Uma cadeira é a maioria desse passeio. Às horas do jogo. E temos várias outras cadeiras que são importantes para conseguir buscar para fazer este trabalho. Não só saber fazer, nós temos de saber pensar. Cada causa é pausa. E nós temos de saber lidar com cada causa. O tipo de Obrigada é, quem for Dre. É uma base de problemas que Jazza não dá para fazer este trabalho.